24 de agosto, hoje é dia de São Bartolomeu e no fim de semana o distrito de Ouro Preto, que leva o nome do santo, ficou cheio na já tradicional festa do padroeiro. O distrito de São Bartolomeu, que integra os caminhos da Estrada Real, é conhecido pela paisagem natural e pela produção artesanal de doces, como a goiabada cascão, patrimônio imaterial do lugar. A festa de São Bartolomeu e do Divino Espírito Santo, já a tradição na comunidade, começou no dia 15 e agitou o fim de semana no distrito. O evento conta com missas, procissões e cortejos. Mas nesta edição, uma das atrações que mais chamou a atenção foi a Cavalhada de Amarantina, que se apresentou em São Bartolomeu. A festividade folclórica tem origem portuguesa e todos se voltam para um teatro de arena, onde os exércitos Cristão e Mouro se enfrentam como na Idade Média, mas substituindo o sangue por fantasias multicoloridas. Oito de todos! Desde 2011, a Cavalhada é considerada patrimônio cultural imaterial de ouro preto.